Mas a viagem do metrô de Teresina não chegou ao fim, foi interrompida por um novo descarrilamento. Agora o problema aconteceu em uma área habitada, com casas muito próximas aos trilhos. Dessa vez o metrô descarrilou entre as ruas Mato Grosso e Goiás, aqui no bairro Ilhotas. E se viesse em alta velocidade, poderia ter provocado uma tragédia. Pelo menos é isso que acha a polícia militar chamada para isolar o local do acidente. É que dessa vez os vagões do metrô ficaram inclinados para a direita. Com certeza é um grande risco para as famílias que moram nas laterais aqui da avenida ferroviária. Técnicos da companhia metropolitana fizeram a avaliação inicial do acidente. Só o segundo vagão descarrilou, ficou a menos de 10 metros das casas. As famílias que vivem na região estão amedrontadas. O medo é que eles caiam próximo da minha casa, porque minha casa vem perto dos trilhos. Dá medo na gente, né? Eu acho que o problema está no metrô, não é na linha, porque o trem passa direto aí. Ele passa três vezes de madrugada aí, nunca caiu, não se vê relato de trem caindo, só o metrô. Os técnicos que avaliaram as causas do acidente não quiseram gravar entrevista. Os técnicos que avaliaram as causas do acidente.